Boa pessoal, depois de um tempo aí, sem postar nada, nenhum unboxing, nada novo de unboxing, assim, né? Eu me dei um presente esse ano, assim como eu me dei um presente há uns dois anos atrás, que me gerou bastante conteúdo no canal, essa vez eu acho que vai gerar mais ou menos, e tá relacionado a esse conteúdo aí, é isso aí. Há um tempo eu não fazia nada relacionado a som, som antigo, essas coisas, mas agora vamos lá. Bom, eu vou fazer esse unboxing aqui, e é um negócio bem legal, não sei se vocês já, talvez até pelo título aí, eu vou tentar não postar sem dar spoiler no título, depois eu mudo, depois de um tempo eu mudo. Mas, vocês vão ver aqui do que se trata, é um negócio bem bacana, eu vou tentar ver aqui se eu consigo. Já tá caixa aqui, chegou hoje, cara, já, de verdade, já tem mais de duas semanas aqui, e eu não abri. Tem duas semanas, e olha, pra você ver, é um negócio bacana, que deveria já ter sido visto na hora. Porque se eu comprei um tijolo, porque tá pesado, se eu comprei um tijolo, vai ser complicado. Já tem uma semana, uma semana e pouco, vai ser difícil até reclamar. Mas, vamos ver, vamos ver, eu vou abrindo aqui, vamos ver se eu consigo... Aqui, ó, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver se eu consigo, já, de imediato, aqui, já abrir alguma coisa. Vai ficar meio estranho aqui a caixa. Mas, vamos ver o que dá pra fazer. Tá bem embalado, né? Eu pedi pro... Pra o vendedor, ele... Eu comprei no Mercado Livre, e eu pedi pro vendedor ele... Ele embalar o melhor que ele pudesse, parece que ele fez, né? Vamos ver. Vamos ver aqui o que dá pra fazer. Tá meio estranho, é que eu tô com a câmera aqui, eu não tô vendo, ela tá meio escura. Deixa eu ver aqui, se eu consigo abrir... A câmera é aqui, vamos ver... Ah, tô vendo agora. Beleza. Vamos ver aqui. Eu tô com medo de abrir aqui com essa faca, porque pode estragar. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma pausa, e eu vou abrir a caixa, né? Vamos ver aqui, se dá pra eu... Se dá pra eu seguir, ou se eu vou usar essa estratégia de abrir a caixa primeiro, e depois eu mostro pra vocês. Será? Acho que vai ser melhor. Consegui. Consegui. Abriu. Deixa eu ver aqui se eu... O celular... O celular... O celular... Aqui... Ufa, voltou. O celular... Perdeu até a conex... Perdeu a conexão por alguns instantes... E voltou. Mas é o meu celular. Acho que ele não tá aguentando. Tá velhinho. Não é que tá velho. Acho que... Os programas estão ficando pesados, e ele tá com só 4GB de RAM. Impossível isso, né? 4GB... Vamos lá. Vamos lá. Olha que... Vem... Vale... Opa... Ainda assim... Tá travando. Travando, travando... Melhorou. Isso. Ainda tá engasigando um pouquinho. Mas... Vamos ver. Vamos lá. Pera aí. Vou tentar dar uma pausa aqui. Pegar uma rede melhor. E vamos ver. Vamos lá. Acho que agora que... Vocês já viram uma parte... Deu uns problemas aí. Acho que é mais por causa da... Minha máquina aqui. Minha máquina é meu celular. É que eu tô gravando ele. Ele tá muito carregado. E eu tô gravando direto no OBS aqui. Via streaming com... DroidCam. E... Ele não tá aguentando. O celular tá com problema. Não problema, mas ele tá muito carregado. Outro problema. Mas... Eu já... Me antecipei. Já abri as outras caixas. E vai aparecer um pouquinho ali. E do que se trata? Aqui vocês já devem estar vendo. Duas caixinhas de som. E... Um carinha que eu... Mais do que... Do que o outro Sound Machine. Mas que eu não tinha condições de ter. Era o Double Sound. Se o Sound Machine já foi impossível. Eu já contei no vídeo do unboxing do Sound Machine. É... Foi impossível... Eu ter o Sound Machine na época. Né... O Double Sound saiu logo um pouquinho na sequência. Pelo menos aqui no Brasil. Saiu um pouquinho... Quase depois da sequência aqui. Ele deve ter saído no Brasil em 87 ou 86. Esse saiu em 87. Final de 87. Quase 88. Eu acho, tá? Foi um intervalo de um ano, um ano e pouco do Sound Machine no Brasil. Pro Double Sound Machine. E... E eu só tive... E aí eu contei pra vocês sobre o meu Sony CFS 3000 SBS. Que é o melhor do que o Sound Machine, na verdade. Foi melhor do que o Sound Machine. Apesar do que o Sound Machine foi um sonho, né? De adolescente. Isso daqui veio... Veio com... É que o vendedor, ele tirou pra poder embalar e fazer uma embalagem muito bem feita. Ele terminou tirando. Né... Vamos ver aqui, ó. Tem coisas aqui que... É... É... Segundo ele... Tá... É... Veio uma fita, hein? Veio uma fita aí. É... Segundo ele, tá tudo funcionando, tá? O vendedor, ele falou que... Está funcionando. Eu tenho que ver, porque o Play tá aqui e o Rewind também, ó. Só que... Tá apertado. Mas não é problema, porque... Isso como é Soft Touch... Soft Touch... Quando eu ligar, isso daí deve tá... Deve parar. Deve só... Deve... Eu devo dar o Stop e deve voltar. Tem uma fita, o que me deixa um pouco... É... É... Preocupado. Talvez ele tenha travado assim e o cara não conseguiu tirar. E isso me indica que talvez o mecanismo não esteja bom. Se bem que aqui, esse daqui abriu, tá? Não dá pra saber também se tá bom ou tá ruim. Certo? Não dá... O que dá pra entender é que aqui... Esse aqui tá parado. Opa! Tá aqui, ó. Né? Vamos ver. Mas o Play está apertado e é um problema isso daí. Não sei. Vamos ver. Vamos entender aí. Tem uma fita. Sucessos mexicanos. Tá aqui. Não sei se eu tô filmando, porque não dá pra ver a fita. Não dá pra ver a câmera. Ela tá desligando aqui. Eu vou até tentar abrir. Vamos ver. Talvez ele tenha deixado a fita pra mim. Pra eu... Pra eu testar, né? Às vezes ele deixou aí, fez uma caridade, né? Pra testar. Isso daqui pode ter apertado na viagem, tá? Só que o cabo dele, vamos ter que entender. É... Eu não sei se tem o cabo aqui de força. É... E segundo o vendedor, tava tudo funcionando. Inclusive, esse daqui é aquele das engrenagens que esfarelam. Vocês sabem disso. Porque tem a saga do meu amigo ali, ó. O Sound Machine 1. Acho que esse é o AR 550. Acho que esse daqui é 650, esse outro. Esse vocês já viram aqui em algum lugar aí, ó. Em cima vocês vão ver o link da saga desse cara. E o que o meu de 88 é esse aqui. É o Sony CFS 3000 SBS. Que é o meu. É o meu que vem da época. Eu já mostrei pra vocês. Né? No outro vídeo eu já tinha mostrado. E aqui é o que eu restaurei. Foi uma saga. Esse eu pretendo não passar por isso. Porque eles passaram pra mim. O vendedor passou pra mim que tá ok. As engrenagens já foram refeitas. E as correias também foram trocadas. Ele falou que só tem um áudio de um dos tapes que tá um pouco mais baixo. Mas aí eu acho que é o famoso os capacitores. Isso eu posso lidar com ele. Na verdade eu posso lidar com tudo agora que eu sei como funciona. Mas eu não quero, tá? Eu queria pegar esse daqui funcionando. Vamos ver. Tá? Eu vou tentar seguir o vídeo aqui. Com vocês. Olha a caixinha aqui. Essa aqui tá de cabeça pra baixo. Deixa eu arrumar ela aqui. Tão bonitas. Em bom estado. Tão meio sujinhas. É poeira mesmo. Eu vou limpar. Vou fazer uma limpa geral. Nele. E aí não vou arrumar agora. Eu vou dar uma olhada geral nele. Não sei se precisa ou que precisa. E vamos olhar. Tá? Vamos olhar. Vamos ver se... Como ele tá. Espero que ele não precise fazer aquela saga. Que inclusive esse aqui. Que vocês viram na mesma saga do Ossão do Machini aqui. Vocês viram que eu comprei esse daqui pra servir como peça de reposição pra esse. Só que o estado dele é tão maravilhoso que eu... Eu me recusei a usar a peça de manutenção. E terminei arrumando tudo que precisava nesse. Usando ele mesmo. As peças dele mesmo. E esse daqui é uma saga que a gente tem que continuar também, tá? Vai acontecer. Mas vamos lá. Tá? Vamos... Deixa eu dar uma pausa aqui. E nós vamos ver acontecendo aí a mágica aqui. Já na sequência. Bom. Vamos lá, galera. A situação é boa. Mas não é tão boa assim. Né? Eu consegui aqui. Realmente tá funcional. A fita foi de presente pra testar. Tá funcional. Tudo funcional, aparentemente. É cheadinho normal de limpar, passar limpa contato, essas coisas assim. A gente vai ter que terminar fazendo. O mecanismo de fita, esse daqui eu achei estranho no começo. E isso me intrigou muito. Assim, eu fiquei com medo até, na verdade, de tá muito danificado. Não está. Esse aqui tá 100% funcional. Aqui o rewind, eu aperto, tá duro. Você fala, caralho, cadê o rewind? Na verdade, acho que na hora de montar, quem montou, trocou. Aqui é um botão falso. Não serve pra nada, por quê? Esse daqui, ele tem o de gravação. E esse daqui, não tem o de gravação. Então, o recorde fica aqui. Olha como é estranho, né? Talvez esteja até aqui, ó. Vamos lá. É isso mesmo. Aqui, ó, fast forward, forward. E aqui o rewind. Eles colocaram o rewind aqui em cima. E esse daqui, que é um botão falso, tinha que estar aqui. Então, eu me confundi. No começo, eu achei que ela tá travada. Não tá. Tá 100% funcional. Vamos olhar aqui. Deixa eu só arrumar aqui o celular, que ele tá desligando a câmera. E não era pra desligar aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui não existe. É um botão falso. Esse botão que tá vazio, sem nada. O rewind tem que vir pra cá. Isso eu vou arrumar. Ó, forward tá funcionando. O rewind também. Acho que tá fazendo barulhinho aí. Eu acho que é mais o da... Tem que ver aí se tem que limpar alguma coisa. Eject. Esse ejeta rápido mesmo. Mas é assim mesmo. Pause tá funcionando. Tá tudo funcionando, ó. Ó. E até o aparelho. Um tá mais baixo que o outro. Mas eu acho que é por causa do capacitor. Tá com o mesmo efeito daquele Philips. Que com o tempo ele começa a aumentar, sabe? É coisa de capacitor que tá sendo carregada. É capacitor velho. Isso vai ser trocado. Tá, então não tem muito o que fazer. É... Eu nem sei se essa música tem direito autoral, mas eu vou parar. E aqui tá ok. Aparentemente, esse daqui tá legal, ó. Rewind tá aqui, ó. Funcionando. Fast forward. Funcionando. Eu acho que esse barulho é mais alguma sujeira, alguma coisa assim. Esse daqui que é o cara diferente. Que é o que me preocupa. Né? Ó. Aparentemente, tá legal. E ele falou pra mim que tava bacana e tudo mais, ó. Realmente, tá tocando. Eu acho que eu desgravei. Aí, ó. Ó. Mas só que forward não tá indo. Aí, ó. Eu acho que o botão... Eu acho que talvez a engrenagem nem tenha. E aí eu vou ter que ver. Né? Se tem engrenagem. Eu tô achando que só tem engrenagem pra um. Não sei te dizer. Rewind? Eu acho que tá invertido. Aqui é o... Aqui é o record, ó. Eu acho que tá invertido. Inverteram. O rewind é aqui. Aí. É o rewind aqui. Tá certo. Não tá funcionando o rewind nem o fast forward. Ó. Não sei se... Aí, ó. Não funciona mesmo. Tá faltando engrenagem aí. Né? Eu vou ter que ver lá na Mode Plast. Eu acho que eu falei com eles. Eu vou comprar mais engrenagens. Eu tenho pra aquele aparelho lá. Que eu falei anteriormente que eu vou recuperar. E... Eu tenho. Tenho engrenagem aí. Talvez eu use até nesse. Não sei. Não sei se eu vou fazer isso agora. Quando eu vou fazer. Vamos ver. Eu não queria estar fazendo isso. Eu queria só, talvez, a... A mexer só com a... É... Vamos dizer assim. Com a... Capacitor. Mas eu acho que esse daqui vai terminar sendo crítico. Esse daqui não. Esse daqui tá perfeito. Esse lado aqui não tem o que fazer. Só tem que trocar o botão aqui. Esse aqui eu acho que tem engrenagem. Então eu vou ter que arranjar mais uma engrenagem pra ele. Né? É... Vamos ver. Vou ver como eu vou pedir pro pessoal. É... Como que eu vou fazer isso aqui? Eu não lembro mais já. Nem como. Eu vou ter que revisar o meu vídeo lá. Mas tá operacional. Rádio. Corre. Elegante. Tá vendo? Rádio. E ele tem contínuos. Eu achei até que não tava funcionando. Aí, ó. Ele é contínuo. Se esse daqui termina a fita, ele vai pra esse. É uma forma de você estender um pouquinho mais a fita, né? Então, legal. Contador tá funcionando. Tem um contador aqui. A... A... Ele tem normal. Fita normal. Chrome e tape. Tem aqui a fono, né? Que é aqui o fono. Ele deixa de ser contínuos. Então, aí eu consigo usar aqui, ó. Antes, não. Se eu deixar aqui, ó. Eu não vou conseguir, ó. Ele vai ficar parado, ó. Né? Tem que tá no modo do fono aqui, que aí ele... Aí ele vai. Mas faz forward. Esse aqui é o ruim. Esse aqui é o ruim. Que não tá funcionando. Tá faltando engrenagem aí. Eu vou ter que rever. Vou ter que pensar, abrir. Né? E... Aqui... Rádio. 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 Olha lá. Olha lá. Tá bem. Aí. Tem que aumentar aqui. Pronto. Aí. Pronto. Vou atirar daqui, que é pra não dar nenhum... Nenhum efeito. Nenhum... Nenhum... É... Direito autoral. Então, vamos lá. Funcionando, né? Tá bem legal. Só isso aqui que me achei ruim. Né? Não tá fast forward funcionando, mas... Tá faltando. Eu acho que tá faltando engrenagem. Não colocaram engrenagem aqui. Isso daqui é... É claro, ó. Pra mim, ó. Tá faltando engrenagem. Tá. Existe uma engrenagem do fast forward e do rewind. Que é a mesma que eu vi lá, que tinha... O play, a engrenagem do play é independente do fast forward e do outro. Então, colocaram aqui, mas não colocaram aqui. Provavelmente compraram... É o mesmo problema que eu encontrei lá. Pra você poder fazer funcionar, você precisa de um jogo. Dois. Então, eles terminaram usando uma aqui e só deixaram a do play aqui. E aí, na hora de revisar, o cara também deve ter percebido isso. Que ele ia precisar de um par. Da FS 320, eu acho. Eu não lembro mais o nome. Eu vou ter que revisar tudo isso aí. É isso aí, meu. Vai ser uma via cruz isso aqui. Eu não sei. Talvez eu até já dê um up. E já brinde o canal com esse cara aqui. Porque eu tô começando a ficar empolgado. Em mexer nele. Talvez eu arrume até aquele outro ali também. Já na sequência. Mas é um negócio que dá muito trabalho. E esse daqui acho que já é mais conhecido. Tá tudo muito funcionando, muito bem. Aqui, ó. Os equalizadores. Aqui, ó. Tem estéreo on. Aqui, ó. Estéreo. Um lado não tá muito bom. Aqui, ó. Tá baixo esse lado. Vamos ver aqui se é por conta da... Mais um. Aqui, ó. Um lado não tá aparecendo. Tá baixo. Isso é ruim. Ou a fita tá mal gravada também. É, quando vai... Acho que tá gravado como mono. Acho que esse é o problema. Eu tenho que pegar uma fita estéreo. Alguma coisa assim. É, vai ter que... Vai ser um bom... Um bom trabalho, hein. E tá com muito chiado. Eu vou ter que tirar todo esse chiado. Ah, vai ser difícil. Deixa eu ver se é canal. Porque aí eu vou botar na rádio. Não. Muito bom. Muito bom. Aí, ó. É a fita. Com certeza é a fita. Né? Se eu tiver uma fita sem direitos autorais aí com... Com os dois canais, acho que eu vou... Vamos testar. Vamos tentar. Pera aí um pouquinho. Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Só um momentinho. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo... Eu tô aqui meio... Aí... Vocês já devem ter ouvido aí. Eu tenho uma fitinha que eu termino usando. Ó. Vocês estão ouvindo a Leste aí. Mas eu termino usando essa fita aqui, ó. Que é Bluetooth. Eu uso naquele Sound Machine. Eu sempre ouço música usando. É bem legal, tá? Ela tem um cabeçote. Ela é igual aqueles adaptadores de CD, de Discman, pra fita pra aparelho K7 antigo. Usa o mesmo princípio. Né? Então, ó. Tá transmitindo do computador pra cá, via Bluetooth. É Bluetooth 5. E tá bom, mas tá ruim. Ó. Esse lado tá ok. Esse lado aqui. Acho que acabou a música. Aí, ó. Entretanto... É. Tá bom. Um lado tá mais baixo que o outro, tá? Aí, ó. O Mono fica igual, ó. Mas estéreo, um tá mais baixo que o outro. Eu não sei qual que é esse conceito do estéreo aqui, viu? Tá saindo tudo num canal só. Estranho. Tá tudo num canal só. Agora, ó. Agora sai desse lado. Eu não sei o que é esse Mono estéreo. Tem que ver. Ó. Mas agora tá saindo certinho, ó. Nos dois canais. Mono estéreo. Só botando no fone pra entender. Aí, ó. Deixa eu ver. É, tá saindo dos dois lados, na verdade. Eu acho que tá saindo dos dois lados, hein? Quem souber aí qual que é dessa do Mono estéreo, que dali pra mim, no meu, lá, no outro, é bem claro. Ele junta os dois canais num só. Aqui eu não tá... Não sei se tá com defeito. Se o potenciômetro tá ruim. Tá com cara de potenciômetro ruim. Ó. Só tá saindo a left. Era pra tá saindo aqui. Mas tá saindo aqui. Na direita. Aí a right. Tá saindo no right. Só tá saindo de um lado. Tá estranho. Agora sai de um lado ou sai do outro? Tá bem estranho. Tá errado. Tá errado mesmo. Não sei se é esse aparelho aqui ou... Vou até testar do outro lado. Vamos ver. Vamos testar aqui, ó. Tá com uma barulheira esse lado aqui. Olha lá, ó. Nossa. Tá muito ruim. É. Bastante defeito. Potenciômetro não tá bom. Vai ter que arrumar. O potenciômetro tá bem ruim. Tá bem ruim mesmo. Tá ruim o potenciômetro. Defeito no potenciômetro. Vai ter que abrir. Eu vou ter que dar um jeito. Eu não sei nem se existe esse potenciômetro. Mas vou ter que recuperar ele igual eu fiz com o outro. É uma limpeza. Resolveu. O que que pega mesmo? São os botões de rewind e forward. Aqui que não tá funcionando. Tá faltando mecanismo. Tá faltando engrenagem. O som. Dá pra eu arrumar, tá? O som é capacitor. Trocar todos. Tá com cara disso. E potenciômetro não tá bom. Vou ter que recuperar. O outro também tava... Tava chiado só o outro. O outro não tava igual esse. Esse daqui tá crítico. Porque parece que ele tá falhando. E esse aqui não. Ele tá chiando também. Mas tá falhando. E aí é mais crítico. Aí ó. Só tá saindo basicamente de um lado aqui. Eu achava que era por conta disso aqui. Mas não. Mas não. É. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que o cabeçote de gravação desse aqui também não tá bom. Porque o outro derreteu do outro lá. Socorro. Tá bem ruim. É. A situação não é... Não é desesperadora igual a era do outro. Porém. Meus amigos. Tem muito trabalho. As engrenagens. Um lá... Eu acho que eu vou ter que trocar todas as engrenagens. Não tem jeito. Eu vou terminar trocando todas as engrenagens. É. 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 Do... Desse cara aqui. Infelizmente. Infelizmente. Vai ter trabalho. O trabalho não ficou bem feito. O rapaz ele falou que tinham trocado as coisas. Mas não ficou bom. Tá. Essa engrenagem aqui não... Essa aqui ó. Muito barulhenta. Força e parou ela. Parou. Parou o barulho ó. Talvez eu mantenha. É que pra esse aparelho... Pra esse aqui... Ele tá fazendo muito barulho ó. Quando eu ponho essa fita aqui ó. Mas também é de menos né. Porque essa fita ela é meio pesadinha né. Olha lá. Tá vendo? Tem que entender. Por que que faz esse barulho. Às vezes é da fita né. Às vezes essa fita ele não vai ficar boa. Mas se bem que no outro meu ele fica tá. Mas aqui ó. Com essa tá boa. Uma fita comum. Esse daqui até no meu fica mais barulhentinho. Vou ver. Tem que entender também. Pode ser o barulho da fita. Que eu tô achando que é o barulho da engrenagem. Não é. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Né. Tá. É o AR. Esse é o... Sound Machine AR676. Eu vou ter que levantar tudo que eu vou ter que comprar pra ele. E eu acho que vai ser o mesmo mecanismo. Ele é o mesmo mecanismo do outro. E não vai ter o que fazer. Vou ter que seguir o mesmo... Mesmo... Tudo que eu fiz no outro. Infelizmente. É um bom trabalho. E esse daqui tem mais capacitor. Mas ele... O estado dele está ótimo. Tá bonito. Aquele lá eu tive que... Aquele tava deplorável. Tá com muita sujeira. Sabe? Se bem que eu vou abrir as caixas desse. Vou dar uma limpeza geral pra ver o que que tem. Né. Nunca se sabe. Mas eu acho que no geral... Esteticamente ele tá bom. Qual... O que que pega nele? Ele pega que ele... Vai ter um trabalho mecânico pra fazer. Nas engrenagens. E um trabalho... Na eletrônica dele. Infelizmente. Mas... Eu acho que... Não tem muito o que escapar ali, viu? Esse é o som do machinho. Eu vou ter que... Trabalhar firme em cima dele. Infelizmente. Eu achei que era melhor a situação, mas... Nos aparelhos de 30 anos, assim... Acho até esteticamente bem conservado. Já valeu. Mas vai ter um trabalho grande em cima. Vamos ver nas próximas semanas como que eu vou lidar com isso e gerenciar esse projeto. É um projeto que começa aí. Vamos ver. Boa, pessoal. Falou. Aproveita aí pra pedir um like no canal e se inscrever também. Quem não é inscrito, pra dar uma força pra gente continuar com esses projetos. Esses projetos malucos aí que batem aí no projeto, né? No canal aí. Vamos lá. De vez em quando voltar pra esses projetos de boombox. O pessoal tem até... Tendo dado em contato comigo, perguntando se eu arrumo profissionalmente. Se eu poderia arrumar, pedindo orçamento. Eu falei, não, não. Eu não respondi, mas vou responder alguns que já me questionaram. Mas, de fato mesmo, infelizmente, eu... Sei lá. Infelizmente, pra quem quer, precisa, né? Infelizmente, pra mim, porque eu não tenho tempo. Infelizmente, também, porque eu poderia fazer, né? Não pra ficar rico, nem nada, mas pra ajudar a pessoa, né? Pagar uma mão de obra e o material. Mas eu não tenho tempo nem pra isso. Então, infelizmente, eu não consigo ajudar vocês nisso. Né? É isso aí. Mas já peço, já de antemão, que se inscrevam no canal pra ver o andamento. Esse aqui vai ter um bom andamento, né? Esse tá... Eu acho que... Eu esperava ele melhor, tá? Assim, eu fiquei meio impactado. Porque, eletronicamente, e nas engrenagens, eu esperava mais. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos respirar fundo e começar o projeto. Vai ter... Bem, né? Vocês... Vamos lá.